E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Relação top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Top rapaziada, LK Contas Mod Faz super de confiança rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto LK Fala rapaziada do Youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal GTA Online, galerinha No vídeo de hoje, nesse vídeo Aqui, como eu falei pra vocês No vídeo anterior que eu postei agora a pouco Fazer LK Contas Mod Eu falei que a baga da Van Speedo, fica bugada Então nesse vídeo aqui Eu vou ensinar vocês a como Ele está desbugando a baga da Van Speedo Você pode ver aqui que ela está bugada Não consegue colocar mais nada aqui dentro Por enquanto, galerinha Por enquanto a gente não consegue colocar nada aqui dentro Fechou? Rapaziada, é muito simples de fazer Muito rápido, fácil Na sessão, solo Muito top Rapaziada, vamos ver aqui Vamos sair aqui pra fora Pra gente estar começando o método Beleza? É muito fácil de fazer rapaziada Simples, solo Totalmente solo Fechou? Aqui, galerinha O que a gente vai fazer? Vamos estar pegando qualquer carro de NPC Que entre em suas garagens Beleza? Qualquer carro de NPC Que entre em qualquer garagem Tranquilo? Vou pegar esse carro aqui mesmo rapaziada Vamos lá então Vamos dar a ré aqui Tranquilo e calmo Show de bola E agora vamos estar indo Vamos pôr esse carro Em uma garagem Com vaga vazia, galerinha Garage com vaga vazia Ok? Vamos lá então Não pode vender, rapaziada Não pode vender isso aqui Tem que pôr uma garagem vazia mesmo Pra dar certo o método Tranquilo, rapaziada Tranquilo e calmo ou não? Rapaz Vamos lá então Tamo chegando aqui Tamo chegando aqui já, galera Tranquilo, show de bola Eu vou colocar a mesma garagem Que coloquei a moto, rapaziada A moto tá aqui ainda Eu não tirei a moto dessa garagem ainda Fechou? Eu já tô gravando esse vídeo aqui Logo no segundo Que eu terminei o do XC Tank Pronto Chegou aqui dentro da garagem Rapaziada Ali a moto ali A moto tá ali ainda Lembra daquela moto? Nós usamos aquela moto pra bugar Fechou? Vamos entrar no carro novamente Vamos sair danar pra nossa boate novamente Fechou? Vamos lá pra nossa boate novamente A gente tá quase terminando já, rapaziada O meu tanque é rápido de fazer totalmente O mais fácil é fazer o XC Tank Mode Pra desbugar, pra guardar espiga é fácil, fácil E deixe, escreve os comentários, rapaziada Quem conseguiu fazer o XC Tank, beleza? Quero saber quem conseguiu fazer o XC Tank Aqui rapaziada, chegando aqui na bote Vamos explodir o nosso carro, beleza? Explode, vamos explodir o nosso carro Fechou? Pronto, ela explodiu Fechou? Vem cá, vamos entrar na nossa boate B2, galera Boate B2 Estranquilo Subsobe nível 2 Onde está a nossa van speedle Ok? Pode usar qualquer speedle, rapaziada Qualquer van speedle Não precisa dizer o que você fez o XC Tank Pode ser qualquer uma Fechou? Vem aqui agora Entra na van speedle Setinha pra direita Eu usei essa speedle pra fazer o XC Tank Setinha pra direita Vamos lá Aqui Vocês vão fazer qualquer alteração na van speedle Qualquer uma Blindagem Ou freios Pronto Vamos apertar aqui agora Pra sair da garagem Fez a alteração na speedle Aperta pra sair da garagem Nossa, mas Essa speedle é muito linda, rapaziada Oh, que uma speedlezinha bonita, rapaziada Agora, vamos colocar nessa alteração Lá, aqui Perto da boate Última localização Fechou? Ou você coloca dentro da boate Ou você coloca a última localização Ok? Qualquer um dos dois Pronto, rapaziada Aperta start GTA Online Vamos lá pro nosso modo criador agora, galera E vamos tá criando outra sessão de convite Beleza? Isso tudo deu certo A próxima vez Tudo vai estar 100% desbugada Muito simples Já tá tudo normal Tudo Como estava antes Tranquilo Vamos voltando aqui, rapaziada Chegando com essa ação Vamos lá pra nossa boate E vamos entrar no subsolo nível 1 Beleza? Se tudo deu certo Vai gravar a speedle Tá desbugada Ok? Vamos vir aqui, ó Vamos entrar aqui Subsolo nível 1 Olha só, rapaziada Vamos ver se deu certo Olha lá, rapaz Daqui é pra ver que deu certo Vai gravar a speedle desbugada Muito simples de fazer Fácil Arrebenta o botão de like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E ativa o sininho de notificações Rapaziada 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 Escreve Deixe um comentário pra mim Escreve se você conseguiu fazer Ser tanque Ou se você vai fazer ainda Beleza? Quero saber se você conseguiu Fazer ser tanque Se não conseguiu Fechou? Qualquer dúvida Deixe um comentário Que eu respondo você Sem problema nenhum Beleza? Então até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau, galera Falou, galerinha Tchau, obrigado